Opa! Olá amigos do YouTube! Estamos aqui nas nossas caixas d'água para a criação de tilapes E hoje viemos falar das melhorias que nós temos feito com nossas caixas E dessa vez foi a parte da eletricidade Teve um amigo nosso que comentou há um tempo atrás Que ficou preocupado com a questão do nosso projeto Que é um monte de fio que ficava ficando no chão Ele acabou ficando preocupado com isso Então hoje viemos fazer um vídeo aqui mostrando aí como ficou agora, como está Então, vai gente! Agora a gente já fizemos aqui, né? Puxamos um fio lá da casa, vocês podem ver esse fio daqui Tudo certinho lá, tá preso lá em cima Que é esse fio aqui, o da tomada, né? E o da estufa Vocês podem ver aqui que, como vocês viram aí nos vídeos passados Nós fizemos a estufa Então aqui dentro aqui tá a nossa lâmpada, né? Aí ela vem pra cá, olha O fio ele tá bem preso Não é o fio solto, olha, vocês podem ver aqui Que ele tá preso aqui E nós colocamos aqui a extensão Presa, fixamos ela aqui também aqui na base Aqui do nosso balcão Todos os fios, né? Todas as bombas aqui já são ligadas aqui Já tudo certinho Podem ver que ela também tá Bem Bem presa Bem fixa Aqui Já são aqui até com cores diferentes aqui também Que ela é pra as lâmpadas, né? Aqui são as três lâmpadas Três caixas daqui E essa daqui Pra outra extensão Outra extensão? Isso! Que vem pra cá Como vocês podem ver aqui também, né? Bem Bem fixo Também que separou aqui também por cores aqui, né? Pra gente saber qual é, gente Bomba aí Que ela vai pra lá Pra bomba de lá E temos essa Mais uma Aqui também Com Com a bomba E com a lâmpada também, gente Então agora Ficou um trabalho bom, né? Não tem mais fio jogado De qualquer jeito E agora tá tudo ótimo, né? Só que ainda tem Aqueles precauções, né? Que precisamos tomar aí Com Questão de criança Questão aí que tem que estar Sempre acompanhadas aí Tanto pra olhar, né? Quanto pra estudar as caixas E algumas coisinhas aí Que nós precisamos Atentar, né, gente? Mas é isso daí Tá pronto aí Vocês viram aí Agora tá Tá ótimo, né? Estamos acertando aí Os últimos detalhes aí Só terminando aí Na nossa Criação, né, gente? E é isso daí, gente Até a próxima Até a próxima E continue assistindo Os vídeos Opa